Bom dia, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. WinDev, EbDev Mobile, Dica 2690. Esse vídeo vai estrear às 11 horas do dia 29 de janeiro de 2020. ERP Amarilto, Recomeço 2. Mostrando como fazer tab dinâmica no cadastro de clientes. Assuntos abordados nesse vídeo. 1. Criando tabela dinâmica, movendo a tabela e controles para a tabela dinâmica. Vamos criar uma janela interna do formulário cliente. Copiando o formulário, cliente para janela interna e marcar contexto. 3. Chamando janela interna, criando variável para receber se é inclusão ou não, configurando se é novo registro. Codificando gravar registro, alterar o botão cancela. Ajusta o formulário cliente interno. Abrir uma tabela para incluir um cliente novo. Alterando o botão alterar para tabela e finalmente vamos testar o programa. Vamos ajustar isso aqui primeiro. Eu ajustei aqui para baixo. Então vamos agora entrar em Criation, Tab e Association. E vamos pegar a dinâmica que está aí. Vamos colocar aqui. Agora vamos colocar isso aqui tudo dentro da nossa tab dinâmica. Vamos agora entrar na descrição dessa tab. Aqui o nome vai ser Tab Clientes e agora eu vou clicar no New. Já que eu tenho um pane 1. O nome vai ser Relação de Clientes. Vou dar um OK. Vocês podem ver que agora ficou Relação de Clientes. Na próxima aula vamos criar a janela interna de inclusão e alteração de cliente. Vamos criar uma janela interna do formulário de clientes para usarmos na tab dinâmica. Eu fico em cima do Cliente Fornecedor. Botão direito. New Windows. Vamos clicar em Interno Window. E vamos escolher Blank. Vou dar um OK. Ele vai se chamar Formulário Cliente Fornecedor. Vou dar um OK. Vamos agora copiar o formulário de Cliente Fornecedor para aqui. Mas caso você não tenha, colocar os dados aqui. Vamos entrar aqui no formulário. Vamos copiar tudo. Vamos colar aqui. Vamos voltar ao formulário. Vamos copiar esses dois campos. E vamos colocar aqui. Vamos entrar na janela, na Description. Vamos clicar em Detalhos. Agora vamos marcar independente HFQL Context. Vamos marcar aqui. E vou dar um OK. Na próxima aula vamos utilizar a janela interna IW Formulário Cliente na tab Dinâmica. Vamos ficar aqui em cima da tab. Botão direito. Description. Vamos clicar em Details. Vamos vir aqui onde tem janela interna. E vamos clicar aqui. E vamos procurar aquela nossa janela interna. Aqui onde tem Caption, nós vamos botar Novo Cliente. E vou dar OK. Vamos vir na janela interna. Vamos entrar no código da janela. Vamos criar uma variável para receber se é inclusão de Novo Cliente ou não. Novo Cliente is Boller igual false. Vamos fazer uma pergunta se é um novo cliente. If GB Novo Cliente igual a True. Vamos limpar e configurar os campos do cliente para dizer que é o novo registro. H Reset Cliente. Else. Se não. Se for alteração, vamos fazer com que os campos venham os dados do registro. File to String. Vamos voltar ao formular de cliente. Vamos entrar nas propriedades. Eu vou vir aqui na ação. E eu não quero fazer nada nessa ação. E eu vou dar um OK. Vamos entrar no código do botão. Dentro do clique em botão Formulario Gravar, vamos ler as informações de janela e colocar no registro. Screen to File. Vamos adicionar ou alterar o registro. H Save Cliente. Vamos atualizar os dados da tabela. Table Display. Win Table Cliente. Tab Cliente, Vibra, Tab Start. Vocês veem que eu estou botando o nome da janela, pois nós estamos na janela interna. E o nome da tabela. Vamos fechar a janela interna. Tab Close. Abre em parênteses. Win Tab Cliente, ponto. Tab Cliente. Agora é o nome da tab e não da tabela. Vibra, Win Tab Cliente, ponto. Tab Cliente, ponto, 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 value. Então aqui ele vai fechar essa janela interna. Vamos dar um OK. Vamos entrar nesse botão. Description. Vamos vir na ação. E vamos também colocar noni. Não quero fazer nenhuma ação. OK. Vamos entrar no código do botão. Vamos simplesmente fechar a janela interna. Tab Close. Win Tab Cliente, ponto. Tab Cliente, Vibra, Tab Cliente, ponto, Tab Cliente, ponto, 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 value. Eu estou aqui na janela interna. Eu vou na descrição. Eu estou na descrição do botão gravar. Eu vou na parte view. E vou marcar great. E dou um OK. Agora eu vou copiar esse botão. Botão direito. Description. Eu vou em general. Eu vou tirar a imagem. Vou no Style. Aqui eu vou deixar left. Em general, agora eu botei formulário gravar sem sair. Vou dar um OK. Agora eu vou entrar no código do botão. Nesse botão, eu vou eliminar Tab Close. Pois quando salvar, não quero que saia dessa janela. Vamos aqui. Eliminamos aqui. Vamos entrar em cada código do botão. E vamos habilitar os botões gravar, caso seja feita alguma modificação. Vou entrar no código do primeiro botão. Nesse ponto e nos outros, vamos habilitar os botões. BTN, formulário gravar, ponto, ponto, guri igual a falso. E gravar sem sair, guri igual a falso. Vamos voltar no código de gravar. Como ele vai salvar e não sair, vamos atualizar o nome do cliente na guia Tab. WinTabCliente.TabClientes. Abre cochete. WinTabCliente.TabCliente.Value. Para saber que guia eu estou. .caption igual. Aqui nós vamos continuar com os três pontos. E aqui, Cliente ID mais Cliente Nome. Voltar. Vamos vir no Tab Cliente. Vamos vir primeiro no botão Incluir. Entrar no código. Vamos comentar essas linhas aqui. Vamos abrir a Tab para digitar um cliente novo. Registro e esbole igual a True. Tab Open. Tab Cliente. Vígula. Abre aspas. Vígula. E W formulário Cliente. Aqui nós estamos chamando a janela interna. Vígula B novo registro. Aqui nós estamos dizendo que ele é um novo registro. Com True. Tab Cliente. Entrar entre colchete. Tab Cliente.Value. Para saber onde é que nós estamos. Qual Tab. .caption. Aqui nós vamos informar que é um novo cliente. .image. Aqui nós vamos adicionar uma imagem do sucumbaceno novo. Retour. E W formulário. Aqui nós estamos chamando a janela interna. para ir direto.edt.cnpj. Vamos voltar. Vamos entrar no botão alterar. Nós comentamos todas essas linhas do botão alterar. E acrescentamos que o registro. Novo registro é igual a falso. Porque isso é uma alteração. Vamos abrir a janela. A Tab Open. Para abrir a Tab. E Caption vai ser o código do cliente mais o nome. E imagem. E se altera. E retou para ir voltar a poder ter nome. Vamos entrar no sistema. Vamos entrar em Cadastros. Cadastro de cliente. Vamos incluir o novo. Vamos abrir o novo. E vamos botar que é cliente. Influenciador. Já apareceu aqui. Vamos botar aqui o outro Amarillo. Pode ver que já mudou aqui. Vamos entrar novamente no nosso RP Amarillo. Estou revisando algumas coisas. Para poder dar continuidade. Que eu tinha parado em pedidos. Certo. Agora estamos fazendo a parte de Cadastros. As próximas aulas eu vou remontar. Em praticamente um vídeo. O IMDFE. Beleza. Isso aqui. Vai servir como um grande exemplo para vocês. Isso aqui não é para servir para a fonte de vocês. Mas. Como eu vou iniciar no programa. Como eu vou fazer o programa multi-empresa. Como eu vou fazer pedidos. Notas. Receber. Então. Aqui é uma ideia. Para realmente você saber. O que que deve fazer. Para ter o seu sistema. Certo. Icones. É vocês mesmos que vão montar. Aqui é só uma ideia. A gente tem nosso RP comercial. Então todo o meu curso é voltado em cima do que eu sei fazer no RP. Beleza. Eu não vou colocar aqui todos os campos que uma tabela vai. Por exemplo. Clientes. Não vou botar tudo. Vou botar os principais. E aí sim. Vocês podem dar continuidade de desenvolvimento. Importante. Vão desenvolver o RP. Olha o vídeo. Mas desenvolva o seu. Desde o zero. Por que que eu digo isso? Porque você desenvolveu desde o zero. Você vai poder saber tudo o que tu fez no sistema. Não adianta tu pegar um fonte. E jogar lá dentro. E depois não saber fazer uma alteração. Porque a gente tem que ter agilidade nas alterações. E no momento que tu não conhece o sistema. Não conhece os fontes lá dentro. Aí. Meu amigo. Não dá certo. Beleza. Então aproveite esse RP Marilo. Que eu estou refazendo as aulas. Montando várias aulas pequenas. E uma aula grande. Ok? Tá ficando bem bacana. E no momento que eu terminar essa junção dessas aulas. Vou continuar na parte de pedidos. E depois na parte de vendas. Esse curso acho que vai demorar um pouco mais. Vai ser bem bacana. Beleza? Compartilhe o canal do YouTube Amarilo Mato. E suas redes sociais. Deixe seu like e seu joinha. Isso é valeu. Tchau.